E vai atrás de um outro alguém que lhe faça bem Mais do que eu te fiz, mais do que eu te fiz Vai atrás de um outro alguém que lhe faça bem Mais do que eu te fiz, é assim, vem Vou pegar um dia pra você ficar aqui Aqui você é feliz e dentro do que você sempre quis Tem a minha alegria dos seus dias até o fim Tem história pra contar com seus filhos Enfim, faz muito tempo, foi o tempo que uniu nós dois Só que nós dois deixamos muito pra depois Você nunca deixou claro, foi seus olhos claros que deixaram E seu sorriso raro só me deixava amadurado Agora tá tudo jogado, acabado, todo tempo E agora um pouco da tempo, o futuro impediu tudo E você foi embora, não era um som, porque é só o seu amor Então vai atrás de um outro alguém que lhe faça bem Mais do que eu te fiz, mais do que eu te fiz Vai atrás de um outro alguém que lhe faça bem Mais do que eu te fiz